Bom dia senhores, estamos aqui de novo, vendo o Dair aqui, o Adriano, estão instalando aqui o sistema da Exact Pressure, nosso pulverizador e vamos acompanhar hoje, estão quase terminando aqui já e no próximo vídeo a gente já vai fazer o teste com ele na roça, já ver como que fica aí com o papel hidrossensível, então bora para o vídeo. Não tem mais arrasto para cima não, vai para a loja. Pessoal, do primeiro dia que vocês viram, eles já colocaram todo o sistema aqui, ontem eu não vim, eles estavam trabalhando aqui, olha que carcarecaiada que tem aqui nesse canto e carrapicho tem pouco. Então o sistema já está montado, com as mangueirinhas, tudo pneumático, agora vai ter dois bicos, a gente vai ter dois bicos aqui para controlar a vazão e a pressão do sistema. Então conforme a velocidade que o pulverizador exercer, ele vai alterar a pressão do sistema e aí ele vendo a pressão do sistema alterada, ele vai ativar um, o segundo ou os dois juntos, para atingir a melhor pulverização. E tudo isso por válvulas pneumáticas, então não tem nada de conector elétrico, é tudo por ar. Essa parte aqui já está toda pronta, muda o porta-bico, que vocês tinham visto no primeiro vídeo. Então tem duas válvulas pneumáticas, duas mangueirinhas e conforme vai alterando, ele vai mandando pressão e vai abrindo e fechando a sessão ou abrindo os dois também. Bem, pessoal, seguindo o sistema então, né, tem todos eles, tem a conexão, até chegar nas eletroválvulas, tá, que fazem o controle de sessão, tá. Então antes era essas aqui, ó, que fazia, e agora são essas aqui que fazem, tá. Então o mesmo corte de sessão que tinha, era sete cortes de sessão aqui, né, sete cortes de sessão, então vão ter sete peças dessas aí que vão fazer os cortes de sessão agora, em vez dos originais, que antigamente era esse daqui, tá, cortava o fluxo inteiro da barra. Agora ele vai cortar via pneumático, tá. E depois dá pra nós fazer também um bico a bico daqui a um tempo, Oder? Na verdade dá pra fazer tanto quanto o GPS permite. Quantas sessões o GPS permitir, a gente consegue colocar. Outra coisa interessante aqui, que essas válvulas, elas vão ficar abertas, elas estão obsoletas, elas podem ter saída aqui, e o que a gente costuma fazer em alguns casos específicos é fazer o sistema recirculante, que agora você pode. Além de você poder reposicionar as sessões na forma que você quer, a quantidade de bicos, né, também você pode fazer o sistema recirculante, que é, quando você desligou a última sessão, ele abre uma válvula geral, e nisso a água circula e volta pro tanque, mantendo sempre o tubo limpo. Sim. Então ele permite, porque quem faz o corte de sessão agora, é no próprio acionamento pneumático que tem no bico, e não mais na válvula anterior, como era anteriormente. Sim, senhor. Pessoal, aqui ó, as conexões, tá? Então tá passando tudo aqui, ó, certinho, bonitinho. Fica nada pendurado, ó. As coisinhas também ficam protegidas atrás do encanamento, não tem risco de enroscar em alguma coisa. Então tá praticamente pronto aqui, tá? Aqui tem outra coisa também legal, ó, que é o módulo, tá? Então, já mostrei pra vocês no vídeo passado. Pessoal, ó, aqui fica o módulo, tá, do sistema, tá? Então aqui ele vai, conexão com as linhas do GPS, tá? Então aqui que ele vai puxar o sinal do GPS, e aqui ele vai mandar pras sessões dele, né? Aqui que vai pros bicos, né? Exatamente. Você pode ver que tem, esse é o módulo de sete sessões. Se for botar mais sessões, nós temos módulo de cinco e de sete. Daí se for no caso aqui, usa um módulo só. Se for uma máquina como o 3330, que são nove sessões, você usa dois módulos e cinco. Se for aumentar as sessões, você vai colocando os módulos conforme a necessidade, né? Se fosse bico a bico, então ia ter que ter 56. É, teria que ter mais módulos. Aí ia colocar uma válvula dessa aqui em cada bico daí. É, ainda não temos... Talvez com o tempo a gente possa pôr, né? O que a gente fez mais aí foi com quinze sessões até então, que foi com mais sessões que a gente pôs. Mas dá pra colocar, com certeza dá pra colocar. Uma coisa interessante aqui, ó, que você pode mostrar, aonde que a gente pega o sinal do próprio GPS. Então, nesse caso aqui, a gente vai manter as mesmas configurações que estavam. Então, ele vai pegar o sinal do GPS, que ele manda aqui na entrada do módulo, né? Tá aqui identificado. E daqui ele sai, sai, que vai pra aquelas válvulas que você mostrou antes, né? Pode ver tudo bem vedadinho, né? Pra não ter problema com a umidade, que isso aqui tá sempre úmido, né? Sim, senhor. Pessoal, ó, aqui tem um sensor de pressão do sistema, tá? Então, por aqui, esse aqui é o chefe do sistema, tá? Ele que vai identificar que o sistema tá com muita pressão e fazer o controle lá das eletroválvulas pra ele tá abrindo e fechando um bico, dois bicos e os dois ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai alternar entre bicos e vai abrir os dois ao mesmo tempo e pra poder te entregar a melhor pulverização, tá? Então, aqui tá o sensor, ó. E aí ele vem um nipzinho que vai aqui nesse T aqui, né? Nesse cruzamento aqui das mangueiras, que vai pras duas barras, tá? E vem lá do tanque. Então, por aqui, ele mede a pressão ali e vai comandar todo o sistema. Tá ficando filé aqui, tá? Tá ficando top. Tá montando, vai ficar tudo prontinho. E daqui a pouco eles vão instalar lá dentro também o equipamento que falta lá, que é onde você faz as configurações, tudo certinho, onde você vai fazer a regulagem das pressões. Depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro da cabine. Ó, a gente tá pensando em utilizar aqui esses dois bicos, tá? Então, a pulverização, assim, depois vai ser regulado ainda, vai ser testado, né? Pra ver, mas basicamente seria utilizar o 1 aqui e o 067, que é esse bico aqui, eu não sei se vocês conhecem, ele vai aqui, tá? Então, ele vai trabalhar com 067 até uma determinada velocidade, depois ele vai passar pro 1 e depois, se ele precisar, ele vai abrir o 1 e o 067 junto, tá? Pra fazer pulverização cone. Então, nessa pulverização a gente vai conseguir atender quase todas as pulverizações que a gente faz. Tanto inseticida, fungicida e herbicida também, tá? E nas determinadas velocidades que a gente utiliza aqui. Então, assim, dentro da velocidade minha, que é de 4 a 8 km por hora, com esses dois bicos vai atender. Lógico que na sua condição aí, você vai ter que ver a velocidade que você trabalha, e aí vai ser alternado esses bicos, conforme a sua necessidade aí também de pulverização. Lógico que na sua condição, você vai ter que ver a velocidade que você trabalha, E aí, vocês estão quase terminando aqui, tá? Terminando aqui a parte dos bicos, já tá montando todos eles no lugar. Aí a gente vai pra parte de dentro da gabine, onde a gente vai ter uma explicação aí sobre a utilização do equipamento também, que é o exacto da pressão. Vocês podem ver, né? A gente tá montando aqui, ó, o Adriano tá ali, tá montando todos os bicos. Então, ele tá montando aqui o 067, e aqui tá ficando o que a gente já tinha, que é o 01, tá? Então, assim, ele vai ativar do jeito que eu falei pra vocês. Esse em baixa velocidade, aí aumentou um pouco a velocidade, ele ativa esse, corta esse e ativa esse. Aí aumentou mais a velocidade, ele ativa os dois ao mesmo tempo, pra você conseguir uma pulverização mais uniforme, mais eficiente. Ó, já tá quase todos montados. E o Adair tá do outro lado ali, terminando a parte pneumática ainda, né? Tá levando as mangueirinhas pra lá, pra colocar nos cortes de sessão, nas eletroválvulas também. O Adair, você já tem conta de quanto você já instalou desse ou não? Já perdeu as contas? Olha, o equipamento tá em desenvolvimento já faz uns 4 anos, né? Que a gente começou a montar, de fato, faz uns 3 anos. A gente deve ter umas 35 máquinas aí vendidas, né? 35 máquinas já tem esse equipamento, tá, pessoal? Estamos em expansão, começando a fazer um trabalho lá pra cima, a região de Goiás, Mato Grosso, né? Tinha aqui primeiro, finalizar ele bem, tinha aqui, porque é muito detalhes, e isso aqui numa máquina, ele tem que chegar e funcionar sempre 100%, porque senão, não atrapalha a vida do cara. E é uma ferramenta que tem que chegar... Ah, mas esse aqui já tá 100% já, né? O desenvolvimento foi ao longo desse tempo, né? Hoje vocês já estão colocando já o produto... É, esses que eu digo, vendido e muitos clientes, o legal é que muitos clientes que tinham, vem era adquirir mais, sabe? Sim. Então, isso mostra que realmente a coisa tá funcionando bem e tá facilitando a vida pessoal e tá... se paga e tá entregando o que promete, né? Nossa... Pessoal, a gente já tem o general top ali, né, que é o sensor de barra e agora a gente vai colocar o exacto apressure, tá? Então, ó, ficou dois aparelhos ali agora pra gente poder, um pra regular a parte do exacto apressure e o outro pra você ligar e desligar o sensor de barra. Os dois são bem parecidos, né, que são a mesma empresa, né, que fabrica, né, a caixaria, né? Exatamente. Ó, tô aqui com o Daer e agora ele já instalou o aparelhinho ali, né, que é o exacto apressure, tá? Então ali é muito simples de utilização, você só vai ligar ele e ele já vai tá funcionando, mas tem uma configuraçãozinha que eles vão fazer pra você na hora que eles virem instalar o produto também, tá? Nem é você que vai ficar mexendo nisso daí. O seu trabalho como operador é simplesmente ligar e ele vai trabalhar sozinho e é isso que a gente quer, né, a gente não quer coisa pra ficar regulando, né, e trabalhando. Explica pra nós então um pouco sobre o display, né, do exacto apressure, né, basicamente eu já falei mais ou menos como funciona, né, mas você é mais técnico, então sorta o verbo aí pra nós. Bom, exatamente como você disse, durante a aplicação, no dia a dia, o operador basicamente vai ligar o equipamento, né? É, caso ele vai trocar de bico, por exemplo, partir de um bico cone pra um bico leque, alguma coisa nesse sentido assim, aí ele vai escolher, ele tem quatro produtos que ele escolhe, que seriam os quatro pré-configurados que pode ser deixado, né? Sim. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, no caso, a configuração aqui que a gente vai deixar, no caso... Do meu, que tá aqui. Do teu, com um bico cone, né, a gente posicionou os bico cones pra trabalhar com a pressão bem baixinha, né, que ele já dá uma excelente cobertura e evita bastante a deriva. Vamos lá. Então, a gente colocou o superior do A a 3,2 bar, né? Quando ele aumentou a velocidade, que chegou em 3,2 bar, ele vai mudar pro bico B. No que ele muda pro bico B, ele vai cair a pressão, ok? Se ele cair a pressão e ele diminuir mais, voltar a diminuir a velocidade, ele vai voltar pro A. Porque a gente deixou o limite inferior do B a 1,2 bar. A tendência é o operador continuar mandando velocidade, aumentando a velocidade. Ele vai aumentando, a hora que ele chegou em determinada situação, ele vai aumentar a pressão do B até chegar a um ponto que chegou no limite superior B. Que a gente colocou aqui em 3,5 bar. Sim. Que é o bico de trás lá, né? No caso, o bico laranja aqui. Quando ele chegou em 3,5 bar, ele aciona os dois bicos. Ele vai pra o bico C, no caso, né? E aí, ele vai continuar aumentando a velocidade. Quando ele começa a reduzir a velocidade, ele faz o contrário. Ele chega no limite mínimo, que é 1,2 bar no C, né? Então, ele vai desligar o da frente e fica só no de trás, que é o B. Voltando mais a velocidade, ele volta pro ar. Então, sempre ele vai deixar estabelecido pra melhor pressão de pulverização, né? Exatamente. Geralmente, quem define isso é, basicamente, você pegar o bico e ver qual que é a melhor... O pessoal, geralmente, pede pra nós, mas no dia a dia, se o cara quer fazer alguma coisa específica... Quem diz isso é a melhor faixa de pressão que o fabricante do bico recomenda. Ou o técnico que te dá assistência, o agrônomo. Eles vão dizer, ó, trabalha nessa faixa de pressão. Ou mesmo no dia a dia, pelo que o cara identifica, também acontece muito isso, né? Eu gostei desse bico trabalhando numa pressão tal. Porque, por exemplo, aqui você está com um bico cone que trabalha melhor nessa faixa de pressão. Se você fosse botar um bico leque, trabalharia de 2 a 4 bar. Se você for botar um bico com indução de ar, trabalha com pressão maior. E qual é a dificuldade do pulverizador original com o sistema dele em executar essa tarefa que o Exacta Pressure faz? O que vocês vão notar muito com o equipamento é o seguinte. Aqui, essa máquina tem um manômetro visual aqui que facilita muito a vida. Muitas máquinas nem isso tem, né? Que é um absurdo. Isso aqui é fundamental. Porque aqui você presta atenção na pressão que está sendo gerada durante a aplicação. Com esse equipamento, você vai ver que você vai trabalhar uma faixa muito maior de velocidade com a pressão dentro da melhor faixa de pressão. Por exemplo, aqui de 1,5 bar a 3,5 bar, no caso, que é o que a gente quer. É a parte que está em verde aqui, isso aqui é o ideal, né? Menos ainda, na verdade. Aqui eles exageraram no verde, né? Mas se você tiver uma aplicação a 1 bar e a 5 bar, você tem uma aplicação totalmente diferente. Então, o que se busca aqui é você ter uma variação grande de velocidade, trabalhando dentro de uma faixa estreitíssima, que é essa faixa de pressão que melhor você tem desempenho, que você tem o melhor padrão de gota. Se você tem um bico só, essa faixa é muito estreita, é 3, 4 km por hora só de variação. Com esse sistema aqui, você consegue estender isso muito mais, você consegue ter 3 bicos, então essa faixa que é de 4 km por hora, passa a ser uma variação de 12 km por hora, para você ter uma ideia. Sim. Que é o que acontece no dia a dia, que é o que acontece numa situação normal de aplicação, mesmo dentro do talião. Pessoal, para concluir a explicação sobre o produto, esse equipamento vai funcionar na seguinte maneira, tá? Então, assim, como eu tenho uma grande variação de velocidade devido à minha topografia de terreno, então, assim, minha velocidade altera de 4 a 10 km por hora, vamos falar, tá? O que o Exacta Pressure faz? Ele vai fazer essa oscilação de pressão entre essa velocidade seja equalizada conforme o seu percurso, tá? Então, ele vai estar medindo o tempo inteiro a pressão do sistema e ele vai ficar alternando entre um bico e o outro para você conseguir a mesma vazão sempre, tá? Então, basicamente, seria isso. Mas o Odair vai complementar isso aqui para vocês. Fala para nós aí agora um pouquinho mais técnico, mais simplificado, né? Essa oscilação, igual o Adriano comentou aqui, né? Da gente não ter a perca do produto, né? Devido à baixa pressão, né? A baixa velocidade, aumento de pressão. Então, é a variação que eu falei. Exatamente. A gente vendo aqui um cálculo, a tua situação, por exemplo, que você tem aqui, de 51 litros por hectare, no caso, né? Se você trouxesse a máquina para 6 km por hora, você chega a 1 bar de pressão no teu bico laranja. E se você diminuir a velocidade numa situação extrema de uma curva de nível ou manobrar alguma coisa, o teu controlador tem que travar ali e nesse momento ele acaba jogando mais água, jogando mais cauda por hectare do que precisa. Com esse sistema, a gente posiciona um bico a menos, então você vai conseguir trabalhar em 4 km por hora jogando a taxa que você determinou aqui numa pressão ideal. Então, você traz uma faixa de velocidade para menos que você poderia trabalhar. Que às vezes você vem, que você traz, porém o teu controlador tem que, na necessidade, ele trava ali para não fechar o cone do bico. E aí, quando você chegou nos seus 6, 7 km por hora, que você entra dentro de uma pressão ideal que o teu bico teria, ele traz para ele, só que daí o teu bico fica limitado até os seus 10 km por hora. Chegou em 10, ele começa a subir lá a pressão para 4, 5 bar. Aí o que acontece? Ele liga o bico de trás, fica os dois bicos jogando junto, a tua pressão cai e você pode estender até os seus 15 km por hora. Não é que você não pode andar, não poderia. Agora, você pegando uma faixa de terreno bom, você desempenha, você pode dar velocidade. E só para concluir também aqui, é o seguinte, ele vai posterior a tudo. O controlador de vazão aqui, a máquina, fica fazendo tudo o que ela já fazia. O que ele faz, basicamente, é pegar e escolher o bico que ele necessita perante a tua situação, que você está no momento de velocidade, de vazão, tudo mais. Pessoal, então basicamente é isso, nesse vídeo de hoje, tá? Vocês viram os próximos vídeos aí, eu não sei se de amanhã ou depois de amanhã, a gente vai testar o equipamento, a pulverização, vamos fazer uma pulverização ali com água em cima dos mix mesmo, né? Para a gente ver o papel hidrossensível, como que ele está pegando aí nas plantas. Valeu, até o próximo vídeo.